Mega show da Costa Verde FM, casa lotada, mais de 15 mil pessoas hoje aqui no Big Field, a TV local cobrindo geral. Olha o rapaziada aqui, aí meu irmão, beleza? Você tá curtindo geral? Tranquilão, cara, você mora onde, irmão? Aqui é maior paz, aqui é maior ambiente, sua família, maior tranquilidade, segurança. Pô, muito bom. Melhor casa do Rio de Janeiro. Beleza, beleza. Valeu, irmão, um abração aí. Fala aí, rapaz. Olha quanta gente, olha quanta gente. Tá difícil de andar aqui, Jorginho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana. Luciana, você mora onde? Mora em Paciência. Paciência aqui. E aí, como é que tá o show hoje? Ai, dá show de bola, cara. Melhor não poderia ser. O que que tá faltando? Não, só tava faltando vocês, pô. E agora tá tudo bom. Então manda aquele beijão pra quem você quiser. Hã? Manda aquele beijão pra quem você quiser. Mandar um beijão pro meu cunhado, Cláudio de Bateria, minha irmã Fabiana, minha mãe, pra todo mundo, a galera de Campo Grande, tá show de bola. Valeu! Beleza! Isso aí, ó. Show da Costa Verde, sempre sucesso, massa geral, atender o local sempre presente com a gente aqui. Olha as gatilhas aqui. Qual é o nome de vocês? Mariana. Paula. Paula. Como? Mariana. Mariana, cadê o namorado? Eu terminei. Terminou? Vem cá, qual é o grande lance hoje no baile? Sorriso maroto. Sorriso maroto? E o belo? Eu amo o belo, só que ele não vem. Tá bom. Espero que vocês estejam bem na festa hoje, tá bom? Muito bom pra vocês. Vai passar quanto? Vai passar. Quarta-feira, quarta-feira na TV Local. Mega show na Costa Verde. TV Local sempre presente, Jorginho. A gente vai lá pro camarim, já, já.